Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e hoje no Central News eu vou te contar todas as novidades do mundo dos games, então bora lá? Saiu mais um trailer de Star Wars, dessa vez revelando que virá a ser o bônus dos players que fizerem a compra da pré-venda do game. O vídeo mostra que os jogadores que se anteciparem irão receber seis Epic Star Cards para Kylo Ren e Rey, acesso instantâneo a Millennium Falcon e o Epic Yoda Star Card, este último sendo de quantidade limitada em distribuição. Star Wars Battlefront 2 estará disponível em 17 de novembro para PS4, Xbox One e PC. Apesar de Final Fantasy XV ainda ter bastante conteúdo e atualizações, parece que a Square Enix ainda tem mais novidades para o game que serão apresentadas na Gamescom 2017. O gerente de marketing do jogo informou que apesar de terem falado pouco na E3 2017, há muito conteúdo para os próximos meses. A Jimmy Tabata, o diretor do jogo, comentou que irá fazer anúncios especiais para o game na Gamescom 2017, que ocorrerá entre dia 22 e 26 de agosto. Beyond Good and Evil 2 ainda está em um chove não molha sobre sua oficialização. Apesar de ter dado muitas amostras e está de fato em desenvolvimento, algo que dá maior credibilidade no andar da carruagem é o criador da franquia Michael Ansell, que está sempre dando atualizações do projeto aos fãs. A última novidade foi que Ansell publicou em seu perfil do Instagram o modelo 3D de um novo personagem do game. O personagem é um tigre antropomórfico chamado surpreendentemente de, adivinha só, Tiger. Não é possível saber se é apenas uma forma de identificá-lo dentro da produção ou se é de fato o nome dele mesmo. E se for o segundo caso, o nomezinho clichê, hein? O ouriço azul mais amado entre os games está ficando mais velho, e completou 26 anos ontem, dia 23 de junho. E se Sonic faz aniversário, quem comemora mesmo são os fãs. A Unipo anunciou uma parceria com a SEGA para lançar calçados temáticos do Sonic, bem parecido aos que ele mesmo usa aos pés no game. O calçado será publicado em uma edição limitada e custará 6.500 ienes, ou cerca de 195 reais no Brasil. Além dos sapatos, a SEGA também anunciou uma parceria com a Data Discs e irá produzir um disco de vinil com a trilha sonora de Sonic Mania. A pré-venda do vinil começa em julho. Fique esperto. E após inúmeros rumores, é oficial. A Activision anunciou o Call of Duty Modern Warfare Remaster, que será vendido separadamente em versão física e digital. O game que foi inteiramente refeito estará disponível para PS4 a partir do dia 27 de junho, enquanto para Xbox e PC só a partir do dia 29 de junho. Até então, o Call of Duty Modern Warfare Remaster estava disponível apenas como um bônus das edições especiais de Call of Duty Infinity Warfare. Os fãs pediram por uma versão vendida separada e cá está ela, prestes a ser lançada. Logo logo, quem está esperando por Destiny 2 vai poder desfrutar do jogo, apesar de que já estarmos cientes de que o progresso do game anterior não será transferido para o que está por vir. Contudo, nem tudo são espinhos nessa história. A Bungie disse que quem jogou o primeiro game da franquia irá receber alguns emblemas especiais que irão ilustrar os seus feitos no mesmo. Apesar da desenvolvedora não ter listado todos os emblemas de ação que poderão ser adquiridos, alguns exemplos foram dados, como por exemplo completar um momento de triunfo durante o primeiro ano de Destiny, completar todos os 10 momentos de triunfo durante o primeiro ano de Destiny, esse tipo de emblema. Apesar de perdemos o progresso do jogo anterior, vamos admitir que foi uma ótima sacada da Bungie, honrar quem ficou horas completando essas missões, muitas vezes bem chatas. Claro que sabemos que tão logo um Playstation 5 será anunciado, a questão é quanto tempo isso vai levar. De acordo com Shao Leiden, CEO e presidente da Sony, o Playstation 5 já é um passo seguinte da empresa japonesa, mas vai levar um tempo. Ao contrário da crença da Microsoft quanto a geração de consoles que acredita que não é necessário mais haver ciclos de gerações de consoles, a empresa japonesa tem uma visão contrária, de que as gerações são uma boa coisa. Para Leiden, o PS4 Pro é um lançamento de meia geração. Outro comentário do seu ou da Sony é que atualmente não há necessidade de haver um cronograma de lançamento, uma vez que os jogos de alto orçamento podem sair a qualquer momento. E aí, você acha que é preciso mesmo dividir as gerações de consoles ou isso é besteira? Comenta tudo aí o que você acha. Bom galera, esse foi o Central News de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Quem falou com vocês foi o White, e eu desejo a vocês um ótimo dia. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!